Ouvi dizer que o tempo apaga lembranças amargas que a vida nos traz Há muito que eu estou esperando, o tempo passando não encontro paz Será que o tempo não tem tempo de olhar meus olhos, tristes de chorar E as cicatrizes do desgosto que trago em meu rosto de tanto chorar Saudade bichinha danada que me fez morada e não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho plantado na lua, magra do penar O tempo vai passando, eu tenho o desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão